E aí pessoal do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal, assinando vocês é como baixar e instalar o virtual tênis 4 para PC completo. Gostou PC aí ou tá pessoal? Esse jogo é bem legal, bem leve, eu acho que roda a maioria dos PC aí pessoal, esse jogo é bem legal. E o bom que dá pra jogar também com o controle joystick, esse jogo é bem legal mesmo pessoal, eu curti demais esse jogo e vocês também vão curtir o que eu sei. Primeira coisa que fazer, vou baixar um arquivo torrent na descrição, terminando lá, se iniciar seu torrent, terminando vai criar esta pasta, vocês abrem essa pasta pessoal. E vai ter esses arquivos aqui, vocês vão vir no auto run, pode executar, não, auto run é imagem, você pode vir nesse setup e execute ele como um administrador. Ó pessoal, abri nessa aba aqui, vai aparecer essa daqui pra mim porque eu já tô instalado pessoal, mas vai aparecer uma aba lá, é, instalação completa, instalação customizada. Uma coisa assim, eu acho que a customizada vai tá nesse daqui, nesse botão daqui. Eu recomendo você botar customizada que você escolhe o programa que eu vou instalar, o diretório que você vai instalar, vocês clica lá. E é fácil também pessoal, é só dar anexo, escolher seu diretório e escolher, ela vai criar uma italiana de trabalho, é normal pessoal, como qualquer outro instalador. Feito isso pessoal, não precisa fazer mais nada, seu jogo já vai tá instalado. A única coisa que vai ter que fazer é quando eu quero assistir com o desktop, ou se não, se não criar, se eu vou em meu computador, Windows C, programa Files x86 e procuro sua pasta. No meu caso, eu acho que ela tá em games instalados, deixa eu procurar aqui. Tá, pasta Sega, Sega, Virtual Auto Nils 4. Envie esse launcher, o desktop, enviando, para de trabalho. Pronto, agora dá o botão direito nele, vir propriedades, compatibilidade e marca o campo executar como administrador esse programa. Aplique e dá um ok. E agora você executa o jogo. Sim. Sim. Aqui pessoal, abrindo esta aba, vocês vão, vão aqui, vai ter gráficos, devis, sei lá, que é do seu computador, resolução, você escolhe aí. Aqui, vai escolher o Antinalist, qualidade do jogo, vou botar dois. Shared, deixa, eu acho que ele deixa em dois mesmo, não muda nada não. E aqui, Play 1, eu acho que dá pra jogar até quatro pessoas, eu acho. Em Play 1 pessoal, vai ter aqui os controles do seu teclado. Mas se você for jogar pessoal, com o controle joystick, vocês vão botar em... Eu vou dar um corte aqui pessoal, porque eu vou conectar aqui o meu controle. Neste dia eu volto, pera aí. Aqui pessoal, já conectei o meu USB no computador do meu controle. Feito isso pessoal, o ATT7 que você vem em Play 1, vem em Keyboard, vai tirar do teclado e bota aqui ó, Generic USB Joystick. Clique nele. E aguarde aí que vai mudar, pera aí. Vai mudar aqui o controle. Pera aí, Generic USB Joystick. Pronto. Clicou nele, já vai estar todos os comandos do seu controle pessoal, aqui ó. Todos os comandos. Se você quiser mudar, vai mudando aí. Pronto, feito isso pessoal. Vocês podem vir aqui em Play 1 e aplica. Aplicando. Vem set de novo, vocês podem mudar mais alguma coisa. E pertem em Save, Set, e Launch, Virtual Tennis 4. E já vai começar o jogo. Mas eu não vou iniciar aqui pessoal, senão com certeza o gravador não vai gravar aqui. E é isso. Esse foi o tutorial de hoje. Se vocês gostaram, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos pessoal. Fui, até a próxima. Talvez eu possa trazer até a gameplay desse jogo para o canal pessoal. Mas é isso. Se eu trazer vai estar aí no canal. E é isso. Valeu, fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.